Eu tava aqui pensando, né? O que que a gente vai gravar, cara? Dois vídeos por dia pra olhar, cara. Aí eu olhei em volta aqui, falei, ixi, acho que dá pra ir três vídeos por dia. Bom, pessoal, bem-vindo pra quem não me conhece. Meu nome é Murilo Janetti, sou aqui do canal da MG Minis. No canal a gente fala muito, tipo, 90, 95% de carros em miniaturas, assim como você tá vendo aqui ao meu redor. Sou um colecionador, entusiasta, desenvolvedor de miniaturas, e é isso. Então, no vídeo de hoje, quer dizer, no de agora, porque a gente lança dois por dia, eu vou mostrar algumas Porsche, vou mostrar, e vou fazer um comparativo da Hot Wheels Premium, umas miniaturas temáticas. Então, é um vídeo de umas curiosidades, pesado, coisa que eu quero abrir pra mim, obviamente. Enfim, bate-papo. Bora lá, gosto desses vídeos, tem o dedo do botão de curtir, se inscreve no canal, se inscreve no canal, roda a vinheta. Minha bagunça amada, isso aqui é tudo miniatura que eu preciso guardar. Já dei um fim nela, mas fim, assim, já fiz o que eu tinha que fazer com elas, agora vai voltar pro estoque, porém, sempre que eu volto pro estoque, algumas coisas eu pego pra mim. Tipo, isso eu vou pegar pra mim. Não tem como não pegar isso aqui pra mim. Esse aqui não tá no script de a gente gravar, tá? Pelo menos fazer unboxing. Mas se vocês quiserem vídeo dessa miniatura, me avisa aí. Essa daqui já tava pra gravar faz tempo com ela, não é o que a gente vai gravar aqui hoje também, mas essa daqui tá muito fera essa miniatura. Toyota Hilux aí da Tarmac. Esse aqui também, gostei demais, vou pegar um pra mim. Aí você vai falar assim, como assim você vai pegar isso aqui? Tudo é seu? Sim, isso aqui tudo é meu, mas eu separo entre meu e estoque, entendeu? Os meus eu abro, se quebra outras coisas, enfim. Estoque é diferente, né? Querendo ou não, eu comercializo essas paradas. Aí aqui, ó. Peguei essa Porsche, isso aqui já era da minha coleção. Nossa, até sujo agora que eu vi, ó. E o sujo. Essa aqui é da Majorete. Majoretezinha. Pneu de plástico. Só que aí, eu comprei lá na convenção, tem um cara, essa outra aqui, ó. Essa azul. A roda é diferente, o ano também. Fala novo, 50 anos Majorete. Compramos lá na convenção. Quem viu os vídeos da convenção da Hot Wheels, viu comprando isso aqui. Isso aqui, ó. Tudo vídeo dessa semana. Vídeo dessa semana. Vídeo dessa semana. Essa daqui eu também vou abrir. Dessa daqui da Majorete, nesse modelo eu não tenho nenhum. A gente vai abrir já já. Isso aqui também eu vou abrir. Vou abrir aqui. Outra Land Rover aqui que a gente vai abrir também. cabaia, cabaia. Não sei o que tá escrito aqui. Cabaia. Não sei por que que tá escrito cabaia aqui. Mas vamos abrir também. Ah, eu queria fazer um comparativo nesse vídeo, que era a ideia desse vídeo. É isso aqui, ó. Pegar isso. Ops. Pegar isso aqui. Tá vendo esse aqui, ó. É o novo Beetle Submarino. Aí a gente põe aqui, junto com, ó. Salão da iCash. Caixinha do Salão da iCash, ó. SD2. Que linda essa caixinha, né? Quem foi VIP no Salão da iCash 2, ó. Brasil. 2021. Ganhou uma dessa. Salão da iCash, hein. Quem vai no Salão da iCash 3? Já senta o comentário aí. Que eu quero mostrar isso aqui pra vocês, ó. Ó. Retro. E a Main Line. Então temos aqui as três. O que muda, hein? Eu queria fazer um comparativo com o que muda. Ó. A Retro. Ela não tem essa boca. Tá vendo? A Retro, ela não tem essa boca. E a Retro, ela tem essa linha laranja. Aqui é vinho. E a Main Line não tem a boca. Nenhuma delas é pneu de borracha, obviamente, né? Mas... Eu tava louco pra fazer esse comparativo aqui, pra gente ver qual era a pegada. Ó. Esse aqui é um amarelo. A parte de cima aqui, ó. É amarelo mais claro que as outras. Mas, enfim. Não muda nada, né, gente? A Main Line custa um dólar. Essa aqui custa seis dólares, né? Agora o preço novo de Hot Wheels Premium são seis dólares. E essa daqui, na época, era cinco e cinquenta. Cinco... Não, essa aqui, na época, o Retro era quatro e noventa e nove. Então, tipo assim... E aí? Eu ia fazer o comparativo, eu ia abrir e tal, mas... A mais legal é essa aqui mesmo, né? Que tem esse The Beatles. The Beatles Submarino. Só que no desenho, ó. No desenho não tem a boca. Aqui tem a boca. Esse set aqui vem a moto do Deadpool. Vem o Corvette da Gas Monkey, que também saiu na Retro e saiu assim. Vem mais o Spider Machine. Vem mais um que eu não lembro agora. Ó, o Simpsons Car também. Queria fazer o comparativo. Ah, eu tenho o Simpsons normal aqui, ó. A gente tá uma bagunça aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Ó, aqui o Simpsons Car. Retro, que isso aqui valorizou demais. Demais. Pneusão de borracha e tal, amassadinho ali. E aqui, ó. E aqui, ó. Eu tenho o Mainlinezão. E o Mainline, ele sai em algumas cores, né? Mas eu vou mostrar aqui, ó. Pra quem não conhecia a diferença, ó. O pessoal me pergunta muito. Pô, qual que é a diferença de um Premium pra um Mainline? Tá aí, ó. Ó. Olha aí que belo comparativo, ó. Ó, os acabamentos em volta das portas. Maçaneta. Roda. Olha a diferença de roda. Pneu de borracha. A base de metal. Então, ó. Vamos lá. Diferenças, hein? Primeiro, pintura. Você consegue ver nitidamente que a pintura do Premium é mais grossa. Então, pintura, roda, pneu. Três. Detalhamento em maçanetas em volta da porta. Quatro. Base, plástico pra brasa de metal. Cinco. Vamos ver aqui. Ó, pintura atrás. Se bem que os dois tem. É, isso aí, ó. Salão da Icash. Quem foi no segundo Salão da Icash aqui também, ó. Já mostramos aqui. Tem algumas unidades aqui. Brasil 2021. Mais um pouco de Salão da Icash. Minha bagunça, né, gente? Isso aqui é o meu escritório. Minha bagunça, ó. Resto de vídeo aqui, ó. Que eu ainda não guardei aqui. Eu tô sem espaço pra guardar, cara. Isso aqui também separei pra gente abrir aqui em vídeo. Faz tempo e até agora nada. Aí eu vou colocando aqui, ó. As paradas, velho. Vou colocando aqui até o cabo da internet. Quando cai a internet é que alguém puxou aquilo ali. Esse caminhão também comprei pra gente fazer vídeo. Olha esse caminhão que louco. Do veloz e furioso. Tem um outro caminhão aqui também. Que é do Nismo. Que eu até deixei separado aqui pra gente fazer vídeo. Esse aqui, ó. Nissan GTR. Já mostrei pra vocês também isso aqui. E esse aqui eu vou fazer vídeo também. Me cobrem. Eu quero fazer vídeo disso aqui. Talvez nos próximos dias eu faça. Eu tô muito ansioso pra fazer vídeo disso aqui. Eu quero ver se essa rampa desce. Se esse negócio hidráulico funciona ou não. Mas enfim, vamos ali rapidinho pro estúdio. Vou ligar aqui agora, mas estúdio. Pra eu só perguntar onde você grava, tá? Eu gravo aqui, ó. Ele tem um metro cúbico. É bem grande assim. Bem grande mesmo. Só que ele desmonta e ele vira uma maleta. É bem bacana. E aqui tudo tem luz de LED. É da própria Amazon. Vou mostrar aqui pra vocês. Vários dias se passaram. Até agora eu não fiz nada aqui. Mas eu vou fazer. Isso aqui é da Amazon, cara. Vem inscrito em algum lugar. Amazon Basics. Acho que é aqui, ó. Ó. Amazon Basics. Muita gente me pergunta. Pô, qual que é o seu estúdio? Qual que é o seu estúdio? Eu tenho isso aqui, gente. Ele é simples. Não é nada tipo... Ó, meu Deus. A fonte já não é original. Porque eu fui pra uma... A convenção de abril lá em Atlanta. Eu fui e esqueci a fonte original lá. Então eu tive que comprar uma outra fonte. Depois eu ter queimado umas duas. Só curir os dedos pra vocês. Vamos abrir aquilo ali. E é nóis. Bora ligar tudo. Agora vamos para a melhor parte do vídeo. Que é abrir miniatura. Essas majoretes estão tão bacanas, cara. Que eu tô até com dó de abrir. Sem brincadeira. Primeiro aqui vamos começar pelo Waltons. Que eu ainda não tinha abrido. Não, não liguei pro meu português, não, hein. Abrido tá errado. É aberto, né. Waltons aí, exclusivo do Walmart Hot Wheels. Salutes Walmart founder Sam Walton. With this replica version of his beloved 1979 F-150 truck. Então, Walmart Museum. Então é uma comemoração aí que fizeram pro dono do... Pro fundador do Walmart, o Sam Walton, né. Hoje o Walmart tem dois sócios. São dois irmãos. Uma irmã e um irmão. E eles são top 10, eu acho. Top 20 pessoas mais ricas do mundo. Difícil, né. Mas enfim, bacaninha assim a caminhonete. Será que era assim na época? No começo do Walmart. Porque na lojinha ele colocava na caminhonete dele. Esse produtinho aqui. Só que... Rapaz do céu. Eu ia falar, só que só podia fechar, né. Eu acabei de soltar a caçamba aqui. Mas o bom que é colável. Agora sai um pouco de tinta, mas não dá nada não. Ficou top a miniatura. Eu só não gosto dessas rodas que você fica passando o dedo e ela some. A cor, né. O brilho. O cromo. Top, top. 2,50 nas lojas. Vamos abrir agora aqui. Sem mimimi. O que é isso aqui? Será que é um doce? Vamos ver. Isso aqui nem sei de quanto que é. Tem que faz... Não tem nem um ano aqui. Nutrition Facts. É, isso aqui é algum doce, cara. Nutrition Facts. O que que tinha? Fatos de nutrição ali. Será que eu pede comer? Estou até comenta com meu docinho. Não, mas um docinho japonês, chinês, sei lá. Olha, uma bala, velho. Olha, um chiclete, cara. De quanto que é isso aqui? Chiclete, tipo, sei lá. Tá cheio de meio azedo o cheiro. Vamos ver se tem validade isso aqui. Não proibido para crianças menores de doze anos. Dez calorias. Olha, é gum. É, um chiclete mesmo. Dez calorias. Tão, tão, tão. Só não fala a data, né? Que pode comer. Califórnia, proposta e tal, tal, tal. É, gente. Eu acho que é melhor não comer não, né? Nunca vi, cara. Um carrinho com chiclete, cara. Então, tá explicado essa cabaia. Essa é a do chiclete. Interessante. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Vou guardar o outro chiclete na própria caixinha. Eu mostrei a Porsche. Porsche. Olha que linda essa cor, cara. Por isso que eu falo, gente. Se você não abre os carrinhos, você nunca vai saber o que tá acontecendo. Aqui, ó. Top, mano. GT3 RS. Se um dia eu tiver um carro desse, eu estourei o norte e parei com o YouTube. Se eu brincar, eu não paro com o YouTube, não. Mas olha isso aqui, cara. O pessoal vai falar assim, ah, mas é Majorete. Majorete nada, né? Fala uma marca que faz esse logo da Porsche assim, cara. Olha essa pintura. Você tá louco, cara. Olha isso aqui, ó. Precou-me abrir uma cadeira nova, né? Minha cadeira tá fazendo mais... Ou pôr um WD-40 na cadeira. Hashtag MG põe WD-40 na cadeira. Eu me diverti fazendo esses vídeos sem maldade. Ô, louco demais. Estourei o norte, ganhei chiclete e etc e tal. O pessoal perguntou, o que é estourei o norte? Cara, sei lá. Estourei o norte. Assim, ó. Tem o norte. Você estourou, ultrapassou e... E foi, ó. Tem até um bilhetinho ali atrás. A história... Ah, isso que bonito, cara. A história da Majorete. Eu acabei de arrancar, ó. Mas tava escrito ali, ó. A história da Majorete. 1964, 76. Bacana, né? Cabaia. Bacana, meu. Ó, o chicletinho aqui, ó. Será que aqui tem a data de validade? Vamos ver nesse aqui que eu já rasguei. Que o outro eu vou guardar. É, não tem a data de validade. A não ser que alguém saiba ler, né? Isso aqui, ó. Se alguém souber ler aí, conta pra nós qual que é a data da validade. Né? Porque eu não sei, não. Mas, enfim. Outra Porsche aqui. Essa aqui é a primeira vez que eu tenho Porsche. Olha, abre a porta. Essa aqui eu não imaginava que ia abrir a porta, não. É uma GT3 essa aqui. Será que é o mesmo molde que essa? É igualzinho. Louca, hein? Essa daqui eu vou guardar e pôr o chicletinho atrás. Mas a pintura foi mal pintada, hein? A pintura tá meio zuzu. Meio zuzu. Ó, a GT3. Que massa, né, cara? Que massa. Ó, triozinho top, hein? Triozinho top. E agora a Land Rover. Acho que é a primeira Land Rover que eu vou ter da Majorete. Não sei não. Mais um chicletinho, ó. Tem um estoque de chiclete aí pros próximos dois dias. Land Rover Defender. Abre o capô. Aí, que chique, ó. Abre o capô. Tem um motorzão. Deixa eu ver se parece mesmo um motor de verdade da Defender. É, parece, tem a turbininha. Parece, ó. É farolzinho mesmo. Logo da Land Rover. E saudade, cara. Eu tinha um carro desse, cara. Quando eu conheci minha esposa, eu ia buscar ela na casa dela com esse carro. E a mãe dela falava assim, chegou o cara do trator. Ó o pneuzão, velho. Cravado, bicho. Louco demais, engatizinho. A minha sogra falava assim, chegou o trator. Chegou o trator, porque fazia barulho, né? Era diesel, né, cara? E tempo bom. Land Rover Defender, 110, feito na Tailândia. Escala 1,60. Top, cara. Top curtíssimo, é brincadeira. 911 GT3. Escala 1,50, ó. Esse aqui é 1,60. Esse é 1,50. Pelo menos eles tentam deixar a escala. Bom, brincar de fazer torre aqui. O que é por causa do Salão da Icaste Torre. O que é o Salão da Icaste Torre? Olha o detalhe aqui do Land Rover, que top. A Defender, ó. Foi o que eu vi. Salão da Icaste é a nossa convenção de carros em miniatura. Já falamos aí nesse vídeo. E o Salão da Icaste, toda quarta-feira, tem uma brincadeira. Que você posta as torres das suas miniaturas no seu Instagram. Usa a hashtag Salão da Icaste Torre. E as mais bacaninhas, a gente posta lá toda semana e vai acumulando pontos. Nossa, eu tô meio zoado pra fazer torre essa hora. Já ficou bom, melhorou. E não vai dar certo isso aqui não, mas vamos tentar. A laranja nem deveria participar, né? Porque não abrimos aqui nesse vídeo. Vocês só querem dificultar a minha vida, né? Oxi. Mas o pai é pró, rapaz. Vem com o pai. Pessoal, desculpa aí por essa... Pereça. Eu falei pereça. Por essa hiperatividade. É... Porque é tarde, né, cara? 2h28 da manhã. Outro dia eu tô assistindo um vídeo, né? Às vezes eu faço os vídeos. Às vezes não, eu faço todos os dias os vídeos. E eu assisto os vídeos, né? Pra ver se o editor fez um trampinho da hora. Pra ver os comentários de vocês. Aí outro dia o cara falou assim. Caramba, quanta olheira. Isso pegou no meu pessoal. Ninguém falou que eu emagreci, né, cara? Ninguém falou que eu emagreci, cara. Como pode? Eu falo essas besteiras no final do vídeo. Porque quem é novo aí normalmente não fica até o final do vídeo. Aí pelo menos eles não se assustam de cara, entendeu? Já se inscreveu e tal. Talvez já até saiu do vídeo. Mas eu emagreci, cara. Quem me viu ali no salão da iCast Week, né? Que é o evento que a gente fez em maio de 2021. Que a gente pegou a Kombi, né? Minha Kombi. E rodou o Brasil aí com ela. Tem todos esses vídeos aqui. Depois a gente vai deixar o card. E assista aí. Os seus vídeos são da iCast Week, cara. Eu, o editor. O motorista do segurança. Viajamos por 10 dias, né? Um abraço pra eles aí. O motorista Rafael Fonseca. E o segurança Rafael Down. Viaje que ficou pra história. Olha, e eu tava com 75 quilos, cara. Eu tava, tipo, bolachudo, cara. E agora eu tô mais, ó. Mais fininho. 68 quilos hoje, cara. Quem me viu no salão da iCast? Tô 7 a menos. Mas é isso. Já falei besteira demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, senta o dedo no botão de curtir. Se inscreve no canal, se assistindo. Dois vídeos por dia. As duas voltadas. O dia 15 da noite. Até daqui a algumas horas. Beijo a todos. Tchau. Fui. E é isso. Ah, se tiver por aí. Assistir os próximos dois. E os cards. E continua assistindo aí. Ajuda a nós aí. Tchau. Fui. E aí